Fala galera, beleza? Eu sou o Anderson. Eu vou estar trazendo aqui um aviso pra vocês, dizendo que o canal vai ficar mais ou menos um mês sem vídeos, porque o meu celular meio que quebrou, tipo assim, eu tava usando ele, ele caiu de tela, ele caiu de cara no chão, assim, a tela dele caiu no chão. E isso acabou quebrando a tela dele, então, tipo assim, até minha mãe comprar o K10, que vai ser mês que vem, o canal vai ficar sem vídeos, se ela deixar, se a minha mãe deixar, eu vou gravar no celular dela, mas eu não sei se ela vai deixar, e eu tô trazendo essa aviso aqui pra vocês, pra deixar vocês alertas sobre vídeos no canal que vai ter, e eu já separei o horário que eu vou fazer os vídeos. Eu vou postar os vídeos na real, o cachorro tava latindo. É, eu como eu tava dizendo, eu vou, já se é um horário pra que eu vou postar os vídeos, vão ser um vídeo até, um vídeo às 10 e só. Se der, eu ainda vou postar uma noite, é porque, tipo assim, eu não tenho muito tempo pra gravar vídeo aqui em casa. E também o canal tá chegando a 400 inscritos, então, muito obrigado mesmo. Queria dar esses avisos pra vocês, sobre os vídeos, sobre a hora que vão sair os vídeos, é, que, tipo assim, se der, como eu falei, se der, se eu mesmo me deixar, eu vou gravar no celular dela. E eu acho que, tipo assim, os vídeos na sala da minha mãe vão ser melhores, porque é um G4, né? Então, mas é isso, um grande abraço. Mas é isso, um grande abraço para todos vocês e tchau.